. Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Um jogão de bola. Diz isso para você curtir, como quem gosta de futebol. . Manda a bola para longe. Ogba. . . . Boa bola. . 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 Dá uma gingada. Tenta a jogada pela esquerda. Acabou fazendo uma falta mais dura. É o tipo da falta que o juiz não perdoa. Foi boa a bola, hein? Lá vem bola pra dentro da grande área. Deu certo a jogada. A posição dele é boa. Mais uma na área. O cenário tá bem definido, Richarlison. É só não sei quem vai aguentar mais tempo. Ir pra cima, ficar se segurando. Voltou pra fazer o corte. Vai pro arremesso lateral. Não teve domínio. É mais um arremesso lateral. Mili. 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 Alexandro. Esse é o Pogba. Outra bola lançada. Vai na base do lançamento. Olha que boa bola! E ela vai pra fora! Parecia posição absolutamente legal. Não se eu chave o espírula. Posição legal, Kleber. Na hora do passe, realmente, ele vem em velocidade. Nada de impedimento e não foi marcado no campo, não. Correto arbitragem. Bola esticada. É em posição legal, ele recebe. Bola pra área. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. O Pogba. O E.A. Olha pra área. Dá chance do gol! A pasta joga pra longe. Dominou e bateu! Chocou e chocou. Fica viva a bola. Chega com o perigo. Agora a chance do gol! Patrick. Boa bola! Jogou na direita. 40 minutos. Daqui a pouco, show no intervalo. Foi boa a bola, hein? Mais uma vez, ele encara a vacação. Chegou perigosamente! Isso obriga a atacar mais, né? Vai ter que sair mais pro jogo, né? Agora vai ter que mudar, inclusive, a postura. É importante manter a organização defensiva, mas vai assumir o risco. Tem que tentar sair pra empatar o jogo. Boa bola! Vai ter melhor o primeiro tempo. A pita. O fim do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa, né? Aí já não conseguiu botar velocidade. E o erro de novo. Usou a habilidade, tocou. Boa bola. E aí na base do lançamento. Esse é o Pogba. Olha que boa jogada, ó. Faz o passe. Olha que boa a bola! Tira! Arrubou, pegou firme do gol! O gol! O gol! O gol! Bem demais! E a batida muito bem feita. Olha como ele pega na bola. Lado de dentro, a chapa do pé. Mandando com efeito. A bola vem girando, girando. Sai do goleiro pro fundo do gol! Eu não me canso de repetir, Caio, que o futebol, desde sempre, e acho que até sempre, tem alguns lances que mudam completamente a história do jogo. A partida tá equilibrada, tá disputada. Um gol, um time dá uma desarmada. Perde um pouco o foco. Quase fechada e o gol volta! GOOOOOOOL! Você viu que aí foi todo desconjuntado. Foi pra chapar a bola pra frente, ela bate perto ali do calcanhar e vai pro fundo do gol! O lado que tava o nariz. Sempre com aquele papo do... E você vê a reação dele, né? O lado que tá apontado o nariz, né? Ele, na hora que ele vê a bobagem, a infelicidade, né? De ter jogado o gol contra, ele acaba baixando a cabeça na mesma hora. É a pior coisa que pode... É pior que tomar caneta, é você passar por essa situação, Cleber. Faz o cruzamento pra... O toque pro gol! Fiz o que deu pra fazer no momento. Futebol na jogo aqui é emoção. Futebol na Reichuera, tá bom! Futebol no lance! Futebol nainha da... Alex Sandro! Alex Sandro! Alexis Sandro, vai pra movimentação pro lado esquerdo! Foi boa a bola, hein? Tentou e não conseguiu fazer o passe. Ideia boa, execução menos boa Matou pro gol, perigou Pro gol Golaço, sim, golaço no sentido da execução, do jeito que ela vem, o tapa que ele dá, onde ela entra Que passe, que gramado, que batida na bola Você viu que ela ainda dá uma pula É, foi um golaço mesmo, golaço, golaço Olha pra área, faz o cruzamento Mas não tá fácil pra sair jogando não Tá, o bote, toma a bola Muito bem Faz a bola esticada Deu bem, o bote conseguiu tomar a bola Felipe Anderson Tentou uma arrancada ali pro campo de apaque Toca a bola à frente Ah, uma entrada dura Eu pensei que quase, ele demorou um pouquinho pra apitar Mas é aquela história do caminho Exatamente, uma entrada dura Ele agora vai mudar a estratégia Vai jogar a bola pra dentro da área Tá de olho por onde vai meter essa bola Esse é o Pogba Chega com o perigo, olha a chance do gol Outra bola lançada Olha pra área Boa bola Mais uma bola esticada O E.A. joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma na base da bola esticada Mais uma bola esticada Foi boa a bola, hein A ideia é boa A execução também Boa bola na chance do gol 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 O torcedor sonha acordado Sonho mais lindo que podia ter Porque o time faz 3 a 0 Usou habilidade, tocou boa bola Manda pra frente Arma correria Se manda pro campo de ataque Faz o passe mais longo E foi bom o passe Uma chance do gol Pro gol Caio, agora já dá, Caio Agora já é permitido sonhar Deixou o adversário pra trás Mais uma bola pra frente Deixou Recupera a bola. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Bem no carrinho, bem decidido e faz o corte. Foi boa a bola, entrou na área, ficou na cara do goleiro. Vai levando o time para o campo de ataque, tenta mais uma vez uma bola esticada. Resolviu virar o jogo. Nossa Senhora! E leva para a bola. E leva para a bola. Fugba. Fugba. Operação feita. Cruzamento. Doca de cabeça! Faz a bola esticada. Bota na frente. Busca no meio, faz o lançamento longo. Serão um, dois, três minutos de acréscimo. Três minutos de acréscimo. Faz a bola esticada. Termina a bola. Ele apita o fim do jogo. Muito bem. Terminou então a noite de quarta-feira. Amanhã o jogo do esporte vai acompanhar todos os lances desta quarta-feira de futebol. Hoje no Jornal da Globo também você vai ter futebol na Globo aqui.